E aí, pessoal! Hoje eu vim aqui para agradecer vocês da Academia de Coaching e Nutrição. Muito, muito, muito obrigada por todo o conhecimento que vocês conseguiram passar. Eu falo assim que o coaching transformou a minha vida. Para vocês terem ideia um pouquinho da minha vivência, da minha vida, eu tenho sete anos que eu formei, sete anos que eu sou formada em nutrição e desde então, desde que eu formei, eu atuava somente no SUS. E o curso de coaching fez com que eu mudasse o meu atendimento com os meus pacientes no SUS. Chegava um momento que eu não sabia o que fazer com eles, porque eles não tinham muita adesão, não seguiam as orientações que eu dava e eu ficava assim, né, culpava o paciente por não ter seguido as orientações e não sabia mais o que fazer com ele. E eu tenho vergonha de falar isso, mas, né, vou ter que falar para vocês terem, às vezes, estão passando pela mesma coisa que eu. Eu dava alta para o paciente, eu dava alta porque ele não seguia as minhas orientações, porque eu não sabia mais o que fazer com ele. E, assim, eu até me emociono porque mudou completamente o meu atendimento no consultório com os meus pacientes do SUS. E aí, na minha vida pessoal, também mudou. Eu, às vezes, faço essas perguntas poderosas para a minha família, para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu marido. E aí, o coaching fez essa transformação na minha vida. Há pouco tempo eu comecei com o meu consultório particular também. E eu estou amando, eu estou me sentindo melhor, renovada. E eu só tenho a agradecer a vocês. É um investimento que vale muito a pena, que muda a nossa vida. Muito obrigada. E a gente se vê em breve. Beijo para todo mundo.